Olha, o Fantônia tá chegando aqui. No Vale do Jequichonha, imagens da câmera de segurança de um restaurante. Essas imagens flagraram a ação de um homem que... ele arrombou o estabelecimento pra furtar. Ah lá, cadê ele bebendo? Ah, tá lá perto do congelador, né? Ah lá. Que? Pegar o rodo pra quê? Pra limpar. Mas... O que que eu queria com esse rodo, hein? Ah, o rodo é pra... Ah... É... Pegou o rodo, olha lá. Olha lá, pra mexer lá no circuito de vigilância. É, deixa eu chamar aqui. O caso foi registrado na região central de Araçal. Deixa eu chamar o Fantônia e pensa. Misericórdia! Olha lá o Fantônia! Ué, Fantônia, você também tá com rodo aí? Boa tarde, meu amigo. É, é, é... É, ô Nicomedes. Se eu te perguntar o que que é esse sofisticado equipamento aqui, facilmente você vai saber o nome dele e pra quê que é. Agora, o que eu não sabia é que ele servia também pra gente poder ajustar assim a câmera. Né? Peraí, meu, balança aí. Certo aí. Então agora que você já sabe qual é a nova aplicabilidade desse sofisticado equipamento Graças a esse cidadão aí de Araçuaí Polícia está à procura desse cidadão que invadiu um restaurante no centro da cidade E praticou o furto, ele retirou lá do local um aparelho celular Segundo informações, o aparelho celular não continha em dinheiro E em seguida fugiu, como se nada tivesse acontecido E se vangloriando, evidentemente, de ter utilizado esse sofisticado equipamento Olha lá, ele dá uma olhadinha, está com a cabeça encoberta Ou seja, passou desapercebido, de a pouco ele vem com esse sofisticado equipamento Que eu não sabia que tinha essa finalidade Olha para você ver, Nicomédias, a técnica que ele utiliza lá Encobriu a cabeça, chegou, mexeu na câmera Para poder dificultar a sua identificação O detalhe, Nicomédias, é que antes dele fazer isso E a polícia já tinha descoberto quem é ele Porque, conforme você diz, é um andar aqui, um andar ali A forma, a compreensão física, as características A polícia já identificou quem é esse cidadão E agora resta saber Vamos colocar o coreó para cantar, Nicomédias? Porque hoje é feriado, né? Dia Nacional da Consciência Negra Mas, como por ser feriado, vamos aguardar que apareça aí Nas próximas horas, alguma informação de onde é que está esse cidadão Para que ele possa ser levado à delegacia Conversar lá com o doutor Paulo Sobrinho, que é o delegado de Araçuaí Para poder explicar essa técnica, né? Eu acho que é importante aí o cidadão dar essa nova aplicação A esse moderno equipamento que a gente tem aqui, né? O rodo, eu não sabia que servia para isso Sabia que servia para muita coisa Mas não sabia que poderia usar para poder ajustar a câmera não Viu, Nicomédias? Aqui também tem rodo, Fantoni Agora, na hora que os meninos estiverem aqui, ó Que errar o enquadramento, eu já sei como é que faz, Lamonier Aqui, ó Quando eu falar assim Chega para lá um pouquinho Eu falo assim Chega para cá um pouquinho Olha o rodo Que falta de serviço Agora, veja bem, Fantoni Por que que esse sujeito não pegou esse rodo E não foi lá, Lamonier Limpar direitinho o chão Onde tem água Rapar água lá do que é congelador Ah, Fantoni Ninguém aguenta isso Olha lá como é que ele vem Como diz o Odigavarzinho Olha lá, olha lá Vem ele, vem ele, vem ele Agora, agora Lá vem ele Olha lá Eu vou te contar um negócio Ah, Fantoni Fantoni Paz para Araçuaí, Fantoni Fantoni Olha lá O que que é essa criança aí, Fantoni? É o curiol, Nicolmé Esse é o nosso curiol mais sofisticado Sabe, um curiol moderno Então, né Vou colocar o curiol para cantar aí E a hora que chegar Que esse cidadão chegar lá na delegacia Doutor Paulo Sobrinho vai passar o rodo nele Vai passar o rodo nele É para ver se ele aprende Que não deve fazer uma coisa dessa Mas o curiol está cantando aqui, ó Aí, ó O Gabigol já pegou a referência Já soltou o curiol aí Valeu, Fantoni Pesso Fantoni Pesso e Vitor Fantoni Paz para Araçuaí E rodo também, Fantoni Rodo e vassoura para Araçuaí Para colocar tudo no lugar Toma, minha vaninha Que guarda lá Esses meninos me ajudam aqui demais, né É, são Na verdade, são meus auxiliares aqui, né É, não só Não só a cameraman, né Eles fazem de tudo